Olá, eu sou Cintia Gomes do Comitê da Geduca e cofundadora da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Eu estou aqui para te convidar para o 4º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, que este ano tem como tema o jornalismo de educação na pandemia. No evento, eu vou mediar um papo sobre a situação dos mais vulneráveis e mais afetados durante o período de isolamento social. Vamos falar também sobre as dificuldades, os retornos às aulas presenciais e os efeitos disso para os próximos anos. Saiba mais e faça sua inscrição em geduca.org.br barro de educa 2020. Nos vemos lá!